Vamos fazer uma inteira, passando por isso que eu estou falando agora, ou vocês querem experimentar primeiro? Um, dois... Então, a cara desse segundo EP é muito junina, ela tem muito do São João, então é um EP bem festivo e eu quis trazer três pilares fortes dentro do forró, que é um shot chorado, um samba forroseado, um forró sambiado e o outro é um rastapé, uma quadrilha, o São João do Carneirinho mesmo, que traz toda a vibe do São João. Quantos andaluz, quantas luzes são, capaz de São João do Carneirinho Nascem suas lãs, nascem seus natais, brincam nos quintais os passarinhos Dentro dos olhos meus eu não sei, dentro dos olhos seus eu não sei Dentro dos olhos meus eu não sei, dentro dos olhos... Começa com São João do Carneirinho, que é uma música da Belinha que a primeira vez que eu ouvi foi na sala da minha casa e aí estava todo mundo na sala, ela começou a cantar essa música e de repente virou uma quadrilha na sala, eu pensei que o chão ia cair, assim, que ia quebrar Nunca tinha visto tanta energia assim na sala da minha casa, com todo mundo pulando e foi uma coisa que a música fez, sabe? Então eu acho que essa música ela já nasce um clássico, ela é um clássico da Belinha um clássico nordestino, assim A gravação foi uma festa, né? A gente está muito feliz ali de gravar aquela música de estar juntos Teve o coro também, né? Que foi muito aquela vibe de acabar, assim, todo mundo que participou estava lá misturado, então essa gravação foi uma grande festa Música Quantos andanos, quantas luzes são, capas e São João do Carneirinho Nascem suas lãs, nascem seus natais, brincam nos quintais os passarinhos Dentro dos olhos meus, eu não sei, dentro dos olhos seus, eu não sei Dentro dos olhos, dentro dos olhos, dentro dos olhos E aí, dentro dos olhos... E aí... Vé, usedi... Cadê? Vou paixar do bebê agora, cadê os ruptu aí... Hahahahahahahahahahahah T courtaining, das contas MUSION-P feeding